99pay como cadastrar uma chave piques olá pessoal beleza sejam todos muito bem-vindos ao canal fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como é simples para estar cadastrando uma chave piques aqui no aplicativo da 99pay olha só o primeiro passo assim que você abrir o aplicativo aqui na tela principal nós vamos descer nesse menu aqui vamos procurar a opção ajustes aonde tem essa engrenagem aqui vamos clicar nessa opção e nessa próxima tela nós vamos procurar a opção minhas chaves piques essa segunda opção aqui vamos clicar nela adicionar chaves e nessa próxima tela vai aparecer essa mensagem gerenciar chaves piques gerencia chaves para pagar com mais mais agilidade e segurança eu já tenho uma chave piques cadastrado aqui no aplicativo mas para quem vai cadastrar uma chave uma nova chave piques clica nesse botãozinho embaixo que tem esse mais registrar chave clica nessa opção nessa próxima tela vai aparecer a mensagem registre a chave piques escolha a forma de registrar sua chave piques aí você seleciona aqui a opção que você desejar se vai ser o cpf o número do celular o e-mail ou uma chave aleatória eu vou selecionar aqui a opção do e-mail selecionei a opção do e-mail aí nessa próxima tela verifique ou insira seu e-mail para usar como chave piques você digita o seu código de verificação código enviado para o e-mail que você colocou como chave piques vai chegar você verifica no seu e-mail se chegou o código digita aqui o código de seis dígitos e já vai chegar a mensagem pessoal registro realizado com sucesso sua chave piques aí vai aparecer opção que você selecionou clica nessa opção ok essa é a dica de hoje espero ter ajudado para você que gostou deixa seu like compartilha esse vídeo com mais um amigo e valeu pessoal e até o próximo vídeo